Retorno com Skate Leve Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça Episódio 2013 Conforme vocês podem ver nas imagens, eu estou aí fazendo um leve downhill em baixas velocidades, usando aquele mini-long da Atrio usando aquelas rodas de 54mm de patins quad da marca Oxelo Mas isso não importa aqui, não é esse o foco dessa mensagem O que eu quero dizer aqui é que todo downhill implica no retorno E se você não tem um carro de apoio, você tem que fazer o retorno a pé levando o longboard no braço E isso é cansativo, é demorado, é enfadonho Nessas horas ajuda bastante você ter um Skate Leve Porque um Skate, um longboard muito pesado pode cansar os seus braços E aí o rolê fica comprometido Você vai se cansar mais rápido Você vai encerrar o seu rolê precocemente Porém, o Skate muito leve, ele é muito instável Ele tem uma baixa NRC, então ele te dá menos segurança Então você tem que encontrar aí a melhor opção Esse mini-long que eu estou usando nessas imagens não é um longboard apropriado para pegar velocidades maiores Eu não poderia correr muito com ele Porque ele é muito progressivo, ele faz curvas muito rapidamente Um longboard maior, mais comprido, me dá muito mais segurança E o peso do longboard também ajuda a te dar mais segurança Mais estabilidade Mais inércia, mais quantidade de movimento O problema é levar no braço a pé, subindo a ladeira Se você tem um carro de apoio, ótimo Mas se você não tem um carro de apoio Leve isso em consideração Nas suas escolhas Para o rolê do título Tau Rio Até mais, minha gente Tchau 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 Tchau